Tô filmando Tás filmando o que? Tô filmando aqui Tás filmando essa procurinha que tá aqui Esse quarto é considerado o que? Limpo, né? Limpo? É É, limpo Vamos dizer assim Vamos ver Cozinha Normal Com os pradinhos pra lavar Checar lá É, normal Vamos lá ver agora o banheiro Droga, a bateria tá acabando Eita, deixa eu pegar a Renata trabalhando Aqui é o corredor do Glencroft Olha lá Olha eu Cadê a Renata? A Renata Olha a Renata Trabalhando Vai trabalhar que eu quero ficar descezando Ela tá indo embora Minha super pai Minha eternidade A Vanessa trabalhando também Olha aqui Ela já tá acabando a minha bateria Por isso que eu tô aqui Olha eu Deixa eu terminar aqui de mostrar aqui o quarto que vocês vão limpar daqui a pouco Olha aqui o banheiro Olha aqui Tu olha no chão Olha o povo porco Ah, eu me morro Peraí, vamos lá pra lá pra sala Olha a sala A sala tá normal Ela vai fazer o quarto Esse quarto aqui em 10 minutos 10 minutos Deixa eu ver a cozinha Uau Não, a cozinha tá normal também Não tá tão suja não Pegando já pior Bom, vamos lá Olha aqui a janela do Glencroft Olha a rua Olha lá o Glencroft Olha aqui Isso aqui é o prédio Olha o nosso prédio Olha a entrada lá Lá embaixo É lindo quando fica na neve Mas daqui a pouco chega Eu filmo Vamos lá Deixa eu filmar de novo a Renata Olha aí Olha a Renata Já acabou a Renata Vamos ver a caminha dela Vamos ver Olha como ficou linda Olha